O Paulo Grêmio, médico-proctologista, verrugas de HPV. Olha, eu estou impressionado como há uma indiferença dos médicos nessa verruga e HPV nos gays. Anal, estou falando. Estou impressionado. Assiste comada, 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 não resolve, continua. E outra coisa importante, não investiga, não investiga aqui, a mucosa anal. Não investiga, não faz a anuscopia. Chega no consultório, faça a anuscopia, no toque. Eu já sei, cheio de verrugas na região, na pele do canel anal, mucosa não retalba. Então, para com isso. Olha como é, olha só, olha o erro grasso com a verrugas de HPV. O paciente vê, passa aqui, olha, passa aqui, olha, cauteriza. E fica cauterizando, e fica cauterizando, e fica cauterizando aqui, olha. Não resolve nada, não continua maculminado, tem muitas vezes hoje. Piora, dá ferimento, infecta, a região contaminada. E lá dentro, tem paciente que pega essas tomadas, que é de uso externo, e coloca dentro do régua. Olha, lá dentro, observa lá. Olha, olha, dentro do ânus, está vendo? Eu tenho pego casos de estreitamento, de estenose anal, ferimentos, dermatite séria, infectadas. Olha o uso de tomada, é errado, pelo amor de Deus, Jesus, eu sei o que está acontecendo. Vamos olhar os leis com mascarinha, os leis, pode acontecer qualquer um, com contaminação da região, pelo vírus do HPV, cujo sintoma principal, são as leis, uma série super bacana. Eu tenho um canal de vídeo de 11 vídeos, 11, só sobre o termo de HPV. Então, vou parar, vou tratar melhor os leis, né, gente? Pelo amor de Deus. O que é que eu faço? Eu faço, eu vou, pego o laser e tiro as hemorroides da pele perianal, com anestesia local, e tiro as hemorroides que estão dentro do canal anal. Desculpa, desculpa, eu falei hemorroide HPV, tá? HPV na pele perianal e do canal anal. Tá bom? Então, é que eu fico um pouco irritado, viu? Troquei até o nó, porque realmente eu fico muito irritado. Muito irritado, eu gosto muito da galera LGBT, muito, que me prestigia há 20 anos. Eu tenho clínicas LGBT, então eu fico um pouco irritado. Então, eu saio hemorroide, mas desculpa, hein? A verruga de HPV, o vírus, não é? Outra coisa, eu vou tratar a carga viral. Deixa eu mostrar pra eles aqui, olha o microscópio aqui, olha o microscópio. O microscópio, vou tratar a carga viral. Gente, ninguém faz, ninguém faz, eu fico impressionado. Ninguém faz, ninguém avalia a carga viral. Só colocar aqui, ó, a sua certa, com a pele, deixa 3 a 5 minutos correndo, depois olha aqui, olha no microscópio, a carga viral. E trata depois com interferon, porque é a carga viral que gera a verruga. É a carga viral que gera a desfazia. É a carga viral que gera o câncer. Fico irritado por isso. Muito irritado. Vamos tratar direito os veículos, pelo amor de Deus. Toda semana eu estou tratando de hoje HPV no mês. Toda semana. Análgo. Impressionante. Isso que está acontecendo com os médicos. Tá bom? Então, entra no meu canal de vídeos, para o doutorologista do Dr. Paulo Branco. Dá um sim de atualização para receber novos vídeos. Bacana, né? E like se gostou do vídeo. Vai lá no meu site. Atras. Lá eu falo, mostro. Se divido aqui, com os copos de alta resolução. Mostro o laser. Muito bacana. Para o tratamento das derrubas de HPV. Mais de mil fotos. O site Atras. Dr. Paulo Branco.com.br. Esse é o site Facebook. Instagram. Arroba para todos os dias. Um abraço. Arroba para todos os dias.